Olá, tudo bem? Quer ganhar uma camisa personalizada do seu time de coração? Acesse o nosso Instagram, canal do Dimas e vá até as nossas publicações. Em nossa última publicação, deixamos a foto oficial do sorteio e nela contém todas as regras para você estar concorrendo. Corram porque é só até o dia 30 de maio. Lembre-se, só estarão participando aqueles que seguirem também a loja La Liga Story, responsável por disponibilizar esse brinde maravilhoso. Muito obrigado e boa sorte! Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Mano, satisfação, tô lá com você aqui na primeira fase, meu mano, desculpa eu te falar. Mas símbolo de amizade, não é só dar conselho. E como um amigo eu te ponho no seu lugar. Você tem como é que se for nessa forra, mano? Você é o Black, mano, então sem cinismo. Eu vou pra você, sou Black Bunny. E logo na sua mente, eu e eu faço um vandalismo. Ei! 181, mano, eu sou Sante demais pro seu quinta próspero. Mano, é por isso eu sou demais. Você tá na minha coleira. Fraco, não prolispero. Mano, eu sou próspero. Meu futuro é próspero. Seu futuro é dentro de um caixão a silo. Olha, mas que vacilo. Um paletó de madeira pra você ser enterrado em estilo. Mano, como é que eu faço essa palavra? Mano, na verdade, meu parceiro, o que eu vou falar é um milhão de dólares. Minha rima e o seu terno, mano. Nenhum real eu vou pagar. Tipo, eu tô fazendo tanta rima. Que sensacional. Falando em Jack Chan. Hoje é seu funeral. Rap nasceu talismã. Umobu ganha de tchau. Ué! E aí, mano, Black Responde, meu parceiro. E aí, século, que eu não vou fazer isso demais, mano. Na moral, na moral. Na moral aí. Vem, vem. Uou, 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 uou. É pra matar ou pra morrer? É pra morrer ou pra matar? É pra morrer ou pra matar? É pra matar ou pra morrer? O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Ok. Você falou de amizade, porém, verdade na sua cara eu vim jogar. Falou que dá conselho, só que você não me espera como você é criança. O conselho é titular. Por isso que eu já ouvi falar, que o Kumbi MCC não vai se titular. Mas calma que é a ideia que eu vim proporcionar. Então você vai pegar a visão que agora eu vou te passar. Manda que você até falou de funeral. Só que eu sou punho cerrado, Tommy Smith e John Carlos. Por isso que na rima que você mandou mal. Eu não mato MCs, eu prefiro inspirá-los. Por isso que você conhece a dor. Falou que na minha mente você faz um vandalismo. O que é o vandalo pra mente de um pichador? Uou, uou, uou. Eu sou o Kumbi MCC. 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 Por isso que na rima que você é cabaço. Somente sem espaço. Você não segue meus passos. Aqui não tem palitoço, eu sou eterno nunca faço. Uou. Se tu ama essa cultura, porém na rima que eu vim vergar sua postura Já que enrimando camarada você é pateta, me postura na rua não é só ter a coluna reta Por isso que na sua cara sua rima é esfoliótica, eu sou coluna reta, sua rima é esfoliótica Por isso que ela te causa estresse, aqui a curva do Ice, aqui a curva do S Fala que é decorada, diz que é claricocena, faz o que cê quiser Esse que é seu problema, você batalha contra a mina, desenrola nos temas Aí no final você pede, faz uma brincadeirinha, só que o Black é que nunca perde a linha Porque eu empino pipa, sou cria de terreiro Você não perde a linha e se o carretão inteiro Você não vai ganhar, mas você pode até Tentar que você jogar, em cima desse beat Você não é Bahia de Munique, eu sou Ribery no jogo Roba e canto, pega o pique Aê, GD, aplaudi, mano Tchau Mano entendo que eu te falar que cê falou de cena Na verdade, mano, eu vou falar uma real pra tu Você fala de cena, você só auxilia Com seu tênis explicando, cê tá mais pra Blink do Eu tô fazendo essa parada, meu parceiro Na verdade, eu vou te falar na curva Você falou que era a curva do S, mano Você se fudeu, cê não manja aqui dessa chuva Mano, eu sou de luz, jogo de ruim lá na sua cara Eu percebi que você é bom, não é Na verdade, mano, eu tô fazendo essa parada Eu tô testando a sua fé e te amando de Maomé Você falando tanta decorada de som Mano, querendo me enfrentar, mas vou te falar Cê falou até de postura, na verdade, meu mano Você é só um postágio, é facinho de te quebrar Na verdade, Black, você faz aqui, é nessa sex Mano, eu tô fazendo, na verdade, olha como eu tô fazendo Beat de trap só te deixando sede Tipo 777, mano, na verdade, olha só Eu percebi que eu sou Chuck Buller e assassino Falando 777, meu parceiro Eu tô te matando na porra e carrabando com o cassino Terceiro, 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 terceiro Terceiro, terceiro Você falou tá peitado, vai, mano Quem falou até de Robin, mas eu não vi aqui, sua virtude Você é o Robin, tipo alemão Eu sou o Robin da favela e chamo a hora de Robin Hood Mano, tô fazendo, na verdade, meu parceiro Você é bruto e eu chamo Robin Hood Você é um diamante que não é lapidado Eu sou lapidado pros ouvidos e encontro uma atitude Mano, é quatro vezes, eu vou te ensinar Eu vi que cê tá pôbado, tá só começar Mas cê vem tranquilo, mano, que eu já tô nos destes O pesadão, tô capaz de cercar um golpe de direita Mano, na verdade, você é Judas E cê sabe que cê vai morrer no começo da seita Só que infelizmente pra rimar no beat cê não tem compromisso Morri igual Judas, 30 moedas Toda moeda tem dois lados, só que você não viu isso Você começou o primeiro round Todo convicto que ia ganhar Eu deixei, mano, você cria a brecha Pra no final eu poder te atacar Você não entendeu o que o Black fez? Por isso que você tá de viagem Falou de coleira, isso é brincadeira Coleira pra pitbull, mano, é sacanagem Por isso que não é que você vai perder Ok, mano, quatro vezes não passa Mano, quero ver o que você vai falar Vê se no beat agora cê não vai ramelar Ah, mano, eu falei de coleira Mas esse verso bom cê não colherá Mano, que eu tô fazendo uma rima que é pra transportar Então, quero ver você se transportar Tô fazendo uma rima que é pesada Mano, o que cê sabe é que você só se pode Falando de rap, mano, você é só um cachorrinho leste Calma que GD tá mais, vai Snoop Dogg Porém, na rima que você é um cuzão Você é Snoop Dogg, eu sou Snoop Lion Caso aqui, moleque, seu pastor alemão Por isso que a gente na fé Falou de mal, né, só que você mandou mal Nesse caso aqui, mal, medo aqui não é Te chamo de mal, me chamo de Marechal Chama até de Marechal, meu mano Tá ligado que sua rima não foi avassaladora O pastor que eu tô, mano, é que ele tá com a Bíblia Mas só que eu tô com a rima e olha pra medalhadora Você não faz uma farada pra você Que cê não entende, mano, que é gay, que não é impulsado Você perde tanto o seu dízimo Marcos GD na batalha, você é dizimado Black dizimado, parei na rima Agora, mano, cê vai ser peitado Black dizimado, isso não dá nada Sou tipo Salomão, demônios temer respeitado O que você não faz com a rima desse beat E com certeza não vai responder Até poucas expectativas que criaram em cima de você Em cima do beat, cê não vai corresponder Mano, você falou de demônio respeitado Eu sou assim Sou BK, eu tenho demônios Funcionário do mês e um nos camarim Mano, na verdade, eu vou te falar Na verdade, que você não sai do meu papel O demônio, eu domino nessa porra Aquele que você tem medo do seu É Paulo, meu é Ramiel É, eu vou ser o Ramiel Só que infelizmente na rima você perdeu Eu não tava no camarim, cê tava no backstage Cê deu back no backstage Seu estágio é pior que o meu Por isso que ele é tudo que você perdeu Será que você pega o nível da construção? É porque na rima aqui eu sou ideia, pai Eu sou tipo Neymar, eu rei da construção Marulho pra batalha Aí mano, 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 mano Black terminou, quem acha que ele foi melhor para os barulhos? Quem acha que GD foi melhor para os barulhos? Barulho pro Black Barulho pro GD Ae, ficou Comparado pro jurado Os dois players jurados? GD pra cima é fácil, mano Obrigado por mim, cara é fácil, mano Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma